Fala minha galerinha do meu canal, cheguei aqui ó, para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje, olha só, depois de meses e meses e meses, voltamos aí ao quadro respondendo inscritos, isso mesmo. Gente, no Instagram eu tô recebendo muita, muita, muita mensagem e muitas perguntas, então eu já selecionei várias e vou trazer aí bastante respondendo inscritos. Se lembrando, os vídeos de corrida, para quem chegou aqui através da corrida, calma, vai continuar tendo vídeo de corrida, porém a corrida é apenas um hobby, tá galera? Para quem não sabe, a corrida para mim é o meu hobby, então eu compartilho meu hobby com vocês, mas assim, eu não vou deixar esse canal, tipo assim, ele não vai ser apenas de corrida mais. Por quê? Não consigo ficar sem os meus outros conteúdos, não dá, tentei, mas não consigo galera, eu dependo da minha galera do Pierce, a galera tá aí muito chateada e pediu para eu voltar e voltei. Então, vem comigo após a vinheta. E é isso galera, voltamos aqui, tá? Espero que vocês entendam a galera da corrida, porque assim, mano, ó, a posição aqui tá péssima, tá? A minha ring light. Ah, troquei a ring light, esqueci de falar, galera. Gente, vai ter bastante conteúdo aí de Pierce, de passeio, de rotina, de tudo, tá? Lembrando, esse canal, ele é especificamente meu, então tipo, vai ter tudo sobre mim, tá? E o Pierce é uma das minhas profissões, para quem não sabe, tá? Então, eu sempre compartilho aqui os meus conhecimentos, galera. E claro, se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. Ó, já estou com a minha colinha em mãos. Vamos lá, quem deixou a dúvida foi a Aline Pamela. Ela colocou assim, cá, eu queria furar com o nostril e depois colocar a argola. Tem como? Hum, ó só. Pra quem não sabe, ela ia furar o nariz, provavelmente a nariz, né? Com o Pierce de pedrinha, que seria esse, e depois colocar a argola. Bom, vamos lá. Ela quer furar com esse aqui, que seria de pedrinha, né? Ela tá perguntando isso. Tem como ela furar com esse, pra depois colocar a argola. E tem sim, tá? E a dica que eu vou te dar é, quando você for no profissional, fazer essa perfuração, você já explica pra ele que você pretende... Ou ela, né? Ele ou ela, não sei quem vai te atender. Explica pra ele que você pretende usar a argola, tá? Você pretende usar os dois tipos de joia. Por quê? Porque tem pessoas que ela pretende furar apenas com a pedrinha. Por exemplo, eu já tive clientes assim, que falou, cara, eu quero furar apenas com a pedrinha, não pretendo usar a argola de jeito nenhum, não gosto de argola. E aí, quando é somente a pedra, que a pessoa não pretende mudar de joia, aí tem uma posição diferente. Quando ela pretende usar pedrinha e argola, aí já é outra posição, tá? Ela tem a posição pra usar os dois tipos de joia e tem a posição pra usar um tipo só. Então, é isso que você tem que deixar bem claro pro profissional que for aplicar. Você tem que explicar pra ele, olha, eu quero usar os dois tipos de joia. Tanto argola quanto pedrinha, tá? E aí, óbvio, o profissional tem que saber a distância certa que vai caber os dois tipos de joia, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa fala que só quer a pedrinha, a gente fura um pouquinho mais acima, tá? E aí, se futuramente ela pretende pôr a argola, acaba que, dependendo da medida da argola, não vai caber, né? Porque aí vai ter que usar uma argola muito grande pra poder dar a mesma altura. Mas, se você já chega falando o que que é os dois, então aí ele já vai deixar uma medida específica pras duas joias. Então, é basicamente isso, tá? Eu já fiz um vídeo, mais ou menos, falando sobre isso, mas como esse vídeo é bem antigo, então, por isso que eu decidi regravar aqui essa dúvida, porque é bem interessante, porque é uma dúvida que a galera tem frequentemente, tá? Óbvio, algumas dúvidas, galera, tipo essa aqui foi uma dúvida rápida. Talvez eu grave aí alguns vídeos curtos no short, se você gosta de resposta mais rápida. Ah, não quero um vídeo longo só pra essa respostinha, porque tem isso também, tem gente que não gosta. Eu já sou acostumada aqui, porque aí eu consigo falar mais coisas e tal, até só ficar uma ideia com vocês. Mas, se vocês preferem vídeo curto, deixa também nos comentários cá. Faz o Respondendo Inscritos no vídeo shorts, aí vocês podem me ajudar aí o que que vocês preferem, no vídeo aqui longo ou mais curto. Mas é isso, galera. Essa foi o vídeo de hoje, essa foi a dúvida de hoje. Espero que dê pra vocês entenderem. Se vocês ficarem na dúvida, no cardzinho aqui em cima, eu vou deixar um vídeo no qual eu fiz explicando a diferença de medidas, tá? Expliquei mais ou menos. Eu vou deixar aqui, ó. E talvez no final do vídeo também, se você tiver dúvida, é só ir lá, tá? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E se ficou até aqui, ó, deixa o feedback também, se gostou. E deixa também sua próxima dúvida ou coisas novas que vocês querem que eu grave relacionada a pierce, tá? E é isso, galera. Voltamos. Vai ter bastante conteúdo novo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.